Olá, seja bem-vindo ao canal Rio de Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso, nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso, nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de glorificação da sua mente. E nós estamos aqui para você. para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me igual e dá vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 7 de fevereiro. Quem não faz a vontade de Deus, tudo rouba. Misericórdia, Senhor. Isso aqui é assustador. Meu Pai do Céu. É muito sério, né? Muito sério. Jesus está falando muito sério. E ele falou sobre isso no vídeo. Decidi roubar, né? De usurpar de Deus naquele vídeo dos atos na divina vontade. Quando estava falando sobre a omissão da pessoa que vive omissa. Se a pessoa vive omissa, vai roubar de Deus, vai ser usurpador. Então, tem que meditar de novo. Tem que meditar aquele vídeo lá e entender direitinho que Jesus está falando de ser nessa parte aqui, né? De ser usurpador do medicério. Aí a Luísa falou esta manhã eu sempre amava e Jesus veio e me disse Minha filha, quem não faz minha vontade não tem razão de viver na terra. Misericórdia. A vida se torna sem finalidade. Sem meio, sem fim. Não tem porquê a pessoa existir. Porque todos nós somos criados para viver com a vontade de Deus. Ele fez a gente só para isso, para viver com a vontade dEle. Só para isso. Só para isso que você existe. Só para isso que você existe. Só para fazer a vontade de Deus. É simples assim. E se você não faz, se você não vive com ela, né? Porque também tem a diferença, né? De fazer a vontade de Deus e viver com a vontade de Deus. mas aqui ele falou fazer, né? Tudo bem. Ele falou quem não faz a minha vontade não tem razão de viver na terra. quem não faz a minha vontade não tem razão de viver na terra. Não tem porquê viver na terra. A vida não tem finalidade. A pessoa vive sem rumo, sem eira nem beira, sem rumo, sem um propósito. E todos nós somos criados para viver com a vontade de Deus. imagina assim uma ele vai dar o exemplo da árvore uma árvore que foi a árvore foi criada para dar fruto. Se ela não dá fruto ela não tem razão de existir. Uma figueira, né? E Jesus está o exemplo da figueira no evangelho. Porque uma figueira ela está ali e ele vai falar aqui do agricultor, né? para ela dar fruto ela está sendo cultivada então o agricultor está lá coloca a terra adubo poda coloca mexe com a terra tem um trabalho tão grande para poder aquela figueira está ali e se ela não dá fruto é um estorvo, né? Tipo assim ela não tem a finalidade ela não não dá fruto então ela tem que ser cortada não dá fruto vai ficar ali vai dar só trabalho para o agricultor e a gente é essa figueira, né? Nós somos essa figueira essa árvore que foi criada para dar fruto e se a gente não dá não tem razão de existir e dar fruto é fazer a vontade de Deus foi para isso que a gente foi criado e quem não faz a vontade de Deus não tem não tem não tem razão de viver na terra aí vai estar vivendo aí vai estar vivendo mas vai estar vivendo para si mesmo vai estar vivendo para si mesmo e rouba os dons de Deus está se alimentando está respirando está usando o ar está usando o sol está usando a vida que é que é dada por Deus para si mesmo e não para Deus a vida que você recebe é para Deus a sua vida é para Deus se a sua vida não está sendo vivida só para Deus somente para Deus para agradar a Deus para fazer o que Ele quer você está vivendo para si mesmo e está roubando de Deus essa vida é propriamente como a árvore que não sabe e não pode produzir nenhum fruto não sabe e não pode produzir nenhum fruto ou ao mais frutos venenosos que envenenam sempre mais a Ele mesmo e envenenam a qualquer que imprudentemente os pudesse comer esta árvore não faz outra coisa que roubar as pobres fadigas do agricultor que com sua fadiga e suores está ao seu redor agitando a terra nossa meu Deus então quem não faz a vontade de Deus é comparado com uma árvore que não dá fruto ou dá frutos venenosos que envenenam a Ele a própria pessoa esse fruto que a pessoa dá venenoso envenena a ela mesma e a quem e a quem se aproxima para comer desse fruto aí o que vem na minha mente esse fruto que envenena né conhecimento gente o que que envenena o que que o que que envenena a gente o que seria isso aqui né é uma árvore que dá fruto venenoso que envenenam sempre mais a Ele mesmo e envenena quem imprudentemente os pudesse comer o que que envenena a gente o que que seria esse fruto que a árvore dá que é uma pessoa que ela rouba que ela não dá que ela dá frutos venenosos e ela passa isso para outras pessoas ela envenena outra pessoa como que seria isso na prática né esse envenenar o outro como que eu vou envenenar o outro pode ser o conhecimento que vem na minha mente conhecimento o que você o que você aprende o que você pensa o que você sabe e você ensina para as outras pessoas você ensina e a outra pessoa vai e coloca aquilo na mente dela aquele pensamento na mente dela e se alimenta daquele daquele meu Deus assustador e se alimenta daquele conhecimento das trevas tanto que esses dias eu 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 estava pensando eu vou dar um há muito tempo assim que eu que eu comecei a trabalhar nesse novo trabalho Jesus me falou através da linha algumas coisas que eu tinha que fazer né com os meus colegas né aí uma das coisas que ele falou para eu fazer é no dia do aniversário dar um presente assim uma lembrancinha alguma coisa assim né um presente alguma coisa aí eu fui pesquisar um livro para dar de presente para uma moça lá de São Paulo ela não mora aqui então não tem como eu dar para ela uma coisa assim né pessoalmente eu tenho que mandar alguma coisa para ela aí eu pensei vou comprar um livro mas eu não sabia qual religião que é dela se ela tem alguma religião se ela tem do que que ela gosta aí eu fui procurar uns livros e eu Jesus eu não vou dar esse livro para ela não porque um livro é uma coisa muito que eu vou falar com o que que vai estar sendo alimentada essa criatura eu não sei porque assim se fosse para eu comprar um livro para ela de uma bíblia eu sei que eu não vou estar envenenando ela mas eu vou comprar um livro de autoajuda eu posso estar envenenando a pessoa com esse conhecimento entenderam pode ser uma coisa um conhecimento que vai envenenar a pessoa que vai fazer ela ir totalmente contra o que Deus quer dela e eu não posso fazer isso ah Michelle mas você está dando um presente para a pessoa o que que tem não sei o que gente não é assim a vida eu vivo para Deus eu não vivo só para mim eu vivo para Deus e tudo que eu faço é pensando nele aquela pessoa que vai receber aquele livro é uma alma é uma filha de Deus é uma pessoa que Deus ama muito que ele quer salvar que ele quer santificar que ele quer levar para o céu de novo que ele quer que a pessoa viva também com a vontade dele ele quer isso para todos aí eu que só vivo para Deus que faço tudo por Deus que quero a vontade divina reinando na terra em todas as almas em todas as criaturas vou dar para minha colaboradora um livro de autoajuda que vai fazer ela olhar cada vez mais para si mesma para ela ficar cada vez mais com a cabeça para baixo eu sei o que Jesus fala no livro do céu das pessoas eu sei o que ele fala eu sei da dor dele que ele quer tanto que a vontade dele seja conhecida que ele chora tanto porque as pessoas estão de cabeça para baixo aí eu vou colocar mais eu vou dar para ela um conhecimento para ela ficar com a cabeça mais para baixo não eu tenho que ajudar Jesus não é atrapalhar então eu pensei não vou dar um livro não aí para uma colega minha que eu sei que é católica ela fala com o meio de Deus eu dei para ela um livro de um padre ela amou o livro ela falou nossa é incrível o livro é um pensamento bíblico todo dia que o padre fala não sei o que aí eu falei então ótimo né senhor porque isso aí é seguro né tipo assim mas aí então eu pensei assim como que é esse veneno né esse veneno é o que a pessoa entende conhece e passa para o outro exemplos né um pai por exemplo que que ele é ele dá um exemplo para o filho o filho vai imitar o pai então ele vai as atitudes do pai se o pai é perverso o filho vai imitar o filho imita demais o pai meu filho faz tudo que o pai faz nossa impressionante então assim se ele estiver fazendo coisas ruins ele meu filho vai estar se alimentando vai estar se envenenando com os exemplos do pai o pai por exemplo meu esposo fica em casa só de short tira a camisa meu filho vai lá e tira é coisa boba assim mas ele imita o pai então se o pai estiver fazendo coisa errada ele vai seguir o pai então isso envenenar né envenenar ele mesmo mata a sua própria alma e ainda ensina o outro a se matar esta árvore não faz outra coisa que roubar as pobres fadigas do agricultor que com a fadiga e suor está ao seu redor agitando a terra então é Deus né que está essa terra essa essa árvore é a alma e Deus é o agricultor que fica que fica ali com fadigas e suores agitando a terra cuidando cuidando mantendo essa árvore viva e ela não dá fruto quem que mantém a gente vivo é Deus é a nossa vida é Ele em nós e Ele está sempre fazendo de tudo para essa vida tá para essa alma tá viva para servir a Ele não para dar fruto envenenado ou para não dar fruto assim a alma que não faz minha vontade está em contínua atitude de me roubar e os furtos e os furtos que me faz os converte em veneno porque ela ela rouba a vida ela ela vive para ela mesma e essa vida o que vai gerar veneno Deus está dando a vida mantendo essa pessoa viva e ela está usando essa vida para gerar o que veneno para gerar veneno não está gerando fruto de amor e aí depois Ele vai falar aqui da lenha do fogo do amor então tem tem tudo a ver com essa primeira parte aqui do trecho Ele está falando o contrário aqui Ele está falando da pessoa que não faz a vontade dele que o que que gera veneno e o que que gera a pessoa que faz a vontade dele amor é o contrário aqui nessa primeira parte do trecho Ele está falando da pessoa que não faz a vontade dele que é essa alma que Ele está mantendo viva e que ela está usando essa vida para roubar e essa vida se transforma em veneno o que a vontade dele a pessoa rouba dele a vida e para viver no pecado para amar a si mesma gera veneno agora a pessoa que faz a vontade dele que vive na vontade divina gera amor a alma que não faz minha vontade está em contínua atitude de me roubar e os furtos que me faz os convertem veneno assim que está ao meu redor só para me roubar me rouba a obra da criação olha só meu Deus do céu está ao meu redor só para me roubar me rouba a obra da criação porque vive a vida a vida que foi dada a ela o corpo dela a alma dela que foi criada e tudo que está na criação que é para manter esse corpo vivo a pessoa porque a gente foi criado nós fomos criados por Deus corpo sangue alma foi criado por Deus e para manter esse corpo vivo a criação a criação é a nossa a nossa casa tem tudo para nos manter aqui vivos a criação só que a gente foi criado para Deus para estar vivos então esse corpo é mantido essa casa que a gente tem ela está aqui para nos servir para a gente amar a Deus viver com a vontade dele então se você está se você está vivo está respirando está comendo está bebendo água está fazendo tudo e não está vivendo para Deus está roubando porque você foi feito só para isso só para isso que você existe então você está em contínuo ato de roubar a obra da criação da redenção que tudo que Jesus fez na redenção é para te resgatar te resgatar para você viver com a vontade dele e aí você rouba os atos da redenção e da santificação em relação a ela porque tudo que Jesus fez foi para te criou te resgatou e te santifica então se você não corresponde não vive isso você está roubando me rouba a obra da criação porque se você não é santo você está roubando se você não vive na santidade você está roubando porque Deus fez tudo para você ser santo é isso que você exige então você rouba em relação a você essa obra me rouba a obra da criação da redenção e da santificação em relação a ela me rouba a luz do sol o alimento que toma o ar que respira a água que lhe tira sede o fogo que a aquece a terra que pisa porque tudo isto é de quem faz a minha vontade tudo é para quem faz a vontade de Deus ele criou tudo para quem faz a vontade de Deus tudo que é meu é deles em troca quem não faz a minha vontade não tem nenhum direito e é por isso que me sinto constantemente roubada nossa Jesus amado porque tem muita gente vivendo para si mesmo não vive para Deus o que é viver para fazer a vontade de Deus é você não viver para você mesmo porque você não faz o que você quer você faz o que Deus quer então você esquece totalmente de você o tempo todo constantemente você está renunciando a si mesmo renunciando a sua vontade e aí quem vive para si mesmo olhando para si mesmo só olha para si está roubando de Deus o tempo todo meu Deus portanto quem não faz minha vontade deve ter esse como estrangeiro nocivo e fraudulento meu Deus sermos ele portanto quem não faz a minha vontade deve ter esse como estrangeiro nocivo e fraudulento e por isso é necessário acorrentá-lo e jogá-lo nas prisões mais profundas muito sério é muito sério aí Jesus falou aqui por isso que ali falando a meditação dela por isso que ela fala de uma forma tão tão profunda tão profunda porque é muito sério gente é muito sério esse assunto divina vontade viver na divina vontade é muito sério então tem que ser levado muito a sério falar mesmo de forma muito profunda falar a verdade falar corrigir a gente deixar a gente na rédea curta porque é muito sério se a gente viver o que assim se a gente viver aqui na terra sem viver na vontade divina a gente tá roubando a Deus constantemente então a gente o que o que Jesus faz aqui no nosso grupo de estudo é nos manter na rédea curta assim nos pra gente entender essa seriedade dessa pra gente entender a seriedade do que ele tá falando pra gente entender o valor do que a gente tá estudando pra não ser uma coisa assim mais uma coisa que a gente tá aprendendo assim mais uma coisa que a gente tá mais uma coisa é mais uma espiritualidade mais uma coisa assim que que eu tô entendendo que que não é prioridade sabe então ele tem que falar de forma séria mesmo séria verdadeira corrigir mesmo pra gente ficar no nosso lugar no nosso posto ele tem que nos corrigir pra gente não sair do nosso posto pra gente não olhar pro lado entenderam assim pra gente não olhar pro lado pra gente não olhar nem pra baixo nem pro lado nem pro direito nem pra esquerda só pra cima pra Deus pra gente se manter com a cabeça virada pro lado certo se ele não for rigoroso se ele não for corrigir a gente a gente acaba voltando a ver as coisas a ficar com a cabeça pra baixo a viver roubando a Deus constantemente isso é muito sério o que Jesus falou aqui é muito sério então realmente tem que ser dessa forma não pode colocar defeito não pode não pode ficar pensando que é exagero da Aline que é que ela que é muito brava que ela é exagerada não pode pensar isso e se pensa joga na fogueira do amor como Jesus falou aqui nessa outra parte que eu vou ler agora tem que jogar na fogueira tudo isso tudo isso tem que ser queimado que isso é humano e tem que ser queimado e tudo vira é o que que ele vai falar aqui eu vou até começar a ler pra poder entender melhor mas assim se a gente quando a gente que vai falar de como a gente é corrigido quando a gente é corrigido o que acontece vem essas coisas humanas dói dói a gente sente dor e vem pensamentos mas a gente tem que colocar tudo nessa fogueira do amor tudo nessa fogueira do amor e a hora que uma lenha a hora que a lenha ela é queimada o que que acontece numa fogueira né coloca a lenha o fogo é o amor de Deus a lenha é o nosso humano quando coloca alguma coisa pra queimar no fogo o que sobra ali são as cinzas a lenha a lenha parece que ela se transforma toda em fogo vira tudo fogo tudo fogo então é e quando e o que sai o que fica é o fogo que é a luz né a gente pensa assim na luz que gera quando a gente é corrigido gera luz né então é essa luz que é gerada da fogueira a fogueira não gera luz na hora que que tá queimando alguma coisa fica iluminado né então na hora que a gente tá sendo corrigido ali tá sendo queimado humano e tá gerando luz tá gerando luz tá gerando amor tá gerando calor tá gerando vida porque toda vez que a gente que alguém toda vez que acontece uma correção aqui no grupo toda vez gerou muita luz muita luz muita luz gerou vídeo gerou gerou uma série gerou alguma coisa assim quando a gente é corrigido quando acontece alguma correção o que que acontece isso gera luz porque essa correção ela gera um conhecimento ela gera um conhecimento gera um conhecimento e esse conhecimento vai ser vai a Aline vai pegar isso e vai fazer um vídeo quando ela for fazer o vídeo ela vai falar disso e ela fala desse conhecimento que foi adquirido nessa nesse fato que aconteceu dessa correção porque quando a gente fala uma coisa que tá fora de contexto que a gente acabou falando alguma coisa que que não era o correto que não é que não é divino né que a gente acaba voltando pro humano aí Jesus mostra pra Aline o que o que como é o humano entenderam me ajuda sem eu falar a palavra certa o jeito certo que você tá me mostrando quando a gente fala alguma coisa humana Jesus vai mostrando Jesus vai mostrando pra Aline como que o humano se comporta sabe como se a gente estivesse num laboratório estudando como se fosse um exemplo ai meu pai de si como se a gente estivesse numa aula de anatomia conhecendo o corpo humano e ai a gente tá todo mundo nesse a gente tá estudando o corpo humano pensa que pensa que ó vou colocar as ideias aqui no lugar eu vou falar Aline vou falar Jesus vou falar os nomes pra gente entender Jesus colocou Aline pra nos guiar nesse estudo pra poder a gente conseguir viver a vida na divina vontade plenamente 100% ele colocou ela nessa missão pra nos ensinar pra nos ajudar nos auxiliar claro que tem a nossa participação a gente não fica só ouvindo ela ouvindo 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 não a gente fala também tem que falar tem que participar tem que partilhar tem que doar também mas ela tá a nossa frente nos guiando beleza e ela tem que entender onde tá e Jesus tem que mostrar pra ela onde que tá humano fazer ela identificar humano pra poder corrigir isso pra poder nos colocar o divino no lugar se a gente pensa de forma humana Jesus tem que vir através dela e nos corrigir isso não é a forma correta de pensar só tem que pensar de outra forma mas pra ela nos corrigir ela tem que ver a gente falando alguma coisa a gente tem que expor isso entenderam então é como se é um exemplo assim como se a Aline tivesse como se Jesus estivesse ensinando pra Aline a anatomia ele é um médico lá tá ensinando pra ela a anatomia e ela tá lá examinando o corpo humano e Jesus mostra pra ela assim ó o corpo humano tem essa doença aqui ó tem essa doença aqui ó essa doença aqui no corpo humano e o remédio pra essa doença aqui é tal é esse daqui que é o remédio então o corpo humano manifesta uma doença e é manifestado nesse lugar aqui e tal e a cura pra essa doença aqui dessa parte do corpo aqui é esse tratamento então quando a gente tá aqui no grupo que nas nossas partilhas a gente fala alguma coisa que tá fora de contexto que é humano é Jesus mostrando pra Aline essa doença ó o ser humano tem essa doença aqui ó constantemente ele olha pra si mesmo ele volta pra si mesmo constantemente ele tá pensando nos seus próprios interesses uma coisa assim ou o ser humano ele tem uma tendência a um vício do orgulho então sempre assim você vai aí quando a gente fala Jesus mostra pra ela tem que corrigir aquilo ali e a a a o remédio pra corrigir isso é sempre olhar pra mim é sempre ficar olhando pra mim tipo assim entenderam que essa essa como gera luz essa correção aí ela vai explicar porque assim o que aconteceu o que acontece quando a gente é corrigido o que acontece com com a pessoa que é corrigida não é uma coisa que é exclusivo daquela pessoa não é só aquela pessoa que tá sendo corrigida que que tem esse vício que tem um vício de 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 orgulho de que não tem humildade qualquer coisa que que seja corrigido isso não é exclusivo daquela pessoa é um problema que tem várias pessoas então Jesus vai falar como sair daquela situação como corrigir aquele aquele erro como corrigir aquele pensamento e essa correção vai servir pro mundo inteiro passado presente e futuro então é lenha que tá sendo queimada o humano aí a pessoa que tá sendo corrigida tá sendo queimada só que aquilo tá gerando luz não só pra ela mas é pro mundo inteiro essa correção tá gerando luz de conhecimento para todas as almas então você não pode você não pode ter medo de ser corrigido você não pode ter medo de ser exposto você não pode ter medo de falar porque isso é doação quando você fala e você corre o risco de ser corrigido porque com certeza quando você falar vai sair tudo que tá no seu quando você fala e você tá deixando sair tudo que tá no seu coração tudo 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 pode ter saído alguma coisa que vai sair fora da casinha tipo assim que vai ter que ser corrigido que vai ser lenha né só que essa lenha essa lenha quando for queimada vai gerar luz vai gerar conhecimento vai gerar amor não pra todo mundo pro mundo inteiro você quer o reino da divina vontade você quer você quer realmente que a divina vontade seja conhecida então tem que ter luz tem que ter o conhecimento as pessoas tem que saber como é isso como viver isso e Jesus tira a luz dessas situações reais que acontecem na nossa vida coisas reais essa luz que gera de conhecimento esse conhecimento tá sendo gerado através de coisas concretas de fatos da nossa vida que a gente expõe e através da meditação isso gera conhecimento e o reino vai sendo formado nas almas vai sendo vai sendo curado essas doenças da nossa alma dos vícios então não pode deixar de doar você corrigiu dói 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 porque queimar a lenha a lenha vai tá doendo lá sofrida a lenha vai tá sofrida lá chorando coloca uma lenha verde pra queimar pra você ver ela sai lágrimas ela chega a lenha verde quando coloca a lenha verde pra queimar ela chega ela faz um barulho assim então dói dói mesmo é pra doer mesmo é pra queimar então dói mesmo só que se você continua fica quer dizer que queimou purificou e o que restar de você vai ser divino então vou ler aqui agora ele fala minha filha ah tá dito isto desapareceu como um relâmpago outro dia ao vir me disse minha filha queres saber qual é a diferença entre minha vontade e o amor então no outro na outra parte ele falou de quem não faz minha vontade né agora ele tá falando da vontade dele então quem faz a vontade dele gera amor quem não faz gera veneno e quem faz gera amor minha vontade é sol o amor é fogo minha vontade é sol o amor é fogo então o amor é o fogo é o que é o sol gera fogo o sol gera o fogo então a vontade gera o amor minha vontade como sol não tem necessidade de alimento minha vontade como sol não tem necessidade de alimento nem cresce nem decresce na luz e no calor sempre sempre igual a si mesmo sempre puríssima sua luz peraí minha vontade é sol o amor é fogo peraí Jesus deixa eu entender direitinho minha vontade é sol o amor é fogo minha vontade é sol o amor é fogo minha vontade como sol não tem necessidade de alimento nem cresce nem decresce na luz e no calor sempre sempre igual a si mesmo sempre puríssima luz em troca o fogo que simboliza o amor tem necessidade de lenha para alimentar-se e se falta lenha chega até apagar-se cresce e decresce segundo a lenha que se põe portanto está sujeita a instabilidade e sua luz é sempre obscura misturada com fumaça especialmente se o amor não está regulado por minha vontade ah tá peraí eu estou entendendo o seguinte aqui Jesus qual que é a diferença entre o sol e o fogo a vontade de Deus é sol o amor é fogo o sol ele não tem necessidade de alimento o sol ele recebe luz ele é o sol o sol ele tem vida por si mesmo ele gera calor ai Jesus me ajuda a entender não falar eu entendi Jesus eu entendi mas não estou conseguindo falar pensa no sol no sol da criação e no fogo o sol ele se apaga não o sol necessita de alguma fonte de calor externa para ele continuar aceso não o sol ele ele precisa de o sol ele não tem necessidade de alimento ele é ele é fonte de calor ele por si mesmo ele é tem vida por si mesmo ele gera calor por ele mesmo ele não tem necessidade de uma fonte externa agora o fogo agora o fogo pensa no fogo mesmo o fogo de fogueira o fogo o fogo se ele não se não tiver a lenha ele não não gera fogo tenta acender uma fogueira vai fazer um churrasco pensa você vai fazer um churrasco vai tentar acender um fogo você consegue acender um fogo sem lenha sem carvão não não consigo então o amor é assim a vontade de Deus ela é fonte de luz de calor ela é fonte de vida a vontade de Deus ela é fonte de vida ela é fonte o amor o amor é igual o fogo ele precisa da lenha pra se acender ele precisa da lenha pra acender é diferente do sol minha vontade é sol o amor é fogo minha vontade como o sol não tem necessidade de alimento nem cresce nem decresce na luz e no calor sempre sempre igual a si mesmo sempre puríssima a sua luz a vontade de Deus ela é imutável ela é fonte de tudo então ela não precisa de uma fonte externa pra ser acendida não ela é fonte de tudo ela é pura puríssima luz mas agora em troca o fogo que simboliza o amor agora o amor o fogo tem necessidade de lenha para alimentar-se e se falta lenha chega até apagar-se cresce e decresce segundo a lenha que se põe portanto está sujeita à instabilidade e sua luz é sempre obscura misturada com fumaça especialmente se o amor não está regulado por minha vontade tá dito isto desapareceu e me ficou na mente uma luz na qual compreendia que a vontade de Deus para a alma é como um sol porque as ações que se fazem como amadas por Deus formam uma só coisa com a vontade divina e assim se forma o sol a lenha que mantém este sol a lenha que mantém este sol é a ação humana e todo o próprio ser unido à ação e ao ser divino assim que a alma se faz lenha ela mesma fornecida pela vontade divina e esta lenha não pode faltar por isso este sol não tem necessidade de alimento nem cresce nem decresce é sempre igual a si mesmo é puríssima sua luz porque toma parte em tudo e o ser divino e a lenha divina nunca se acabam e não estão sujeitas a fumaça meu pai do céu sinceramente senhor realmente a Luísa falou não explico mais porque acredito que o resto se compreenda por si só ou seja o referente ao amor ah tá então a parte da divina vontade ela explicou a parte do sol que a vontade divina é sol e o amor é fogo o amor precisa da lenha pra se acender dito isso depois desapareceu e me ficou na mente uma luz na qual compreendia que a vontade de Deus para a alma é como um sol porque as ações que se fazem como amadas por Deus formam uma só coisa com a vontade divina e assim se forma o sol a vontade divina pra gente é o sol que dá vida pra nossa alma a vontade divina é o sol que dá vida pra nossa alma assim como o sol dá vida ao nosso corpo o sol ele dá a terra a terra que depende do sol pra ter vida tudo na terra se não tiver sol não tem vida na terra e a mesma coisa pensando que a nossa alma é a terra a nossa alma não tem vida sem a divina vontade sem a divina vontade a gente fica nas trevas não tem vida gente não tem vida não tem vida sem a vontade divina não tem vida a alma fica morta a alma fica morta e assim se forma o sol a lenha que mantém este sol pois é aí eu não entendi porque ele falou que a lenha a lenha é pra manter o amor que é fogo o fogo o amor é simbolizado pelo fogo e o fogo que precisa de lenha pra se manter aceso o sol não precisa de lenha pra ficar aceso é por isso que eu não entendi que a lenha que mantém este sol a lenha não mantém o sol por isso que eu não entendi o que ela falou aqui porque assim o que Jesus falou lá que mantém a lenha se refere a manter acesa a fogueira do amor mas o sol não precisa de nada o sol ele é por si mesmo tem pra vida própria ele é que mantém tudo aceso tudo vivo então essa parte que eu não entendi a lenha que mantém este sol é a ação humana e todo o próprio ser unido a ação ao ser divino assim que a alma se faz lenha ela mesma fornecida pela vontade divina e esta lenha não pode faltar até a Lenha falou assim está estranho porque a lenha ele falou do amor mas aqui eu vou ouvir agora de novo o que a Lenha falou no texto que ela colocou aqui a Lenha pra gente fazer a vontade de Deus tem sacrifício tem o amor e o amor é sacrifício então pra gente fazer a vontade de Deus não é assim tão simples assim ah eu quero só rezar de manhã divina vontade reina na minha vontade e eu vou fazer tudo pra fazer a vontade de Deus e a vontade de Deus vai estar como vida de cada ato meu é Deus que vai estar fazendo tudo em mim todos os atos que eu fizer vai ser vai ser a divina vontade como a gente leu no outro trecho trecho né é os atos feitos pela vontade divina na criatura e aí Jesus falou fica atenta pra todos os atos que você fizer ter vida ser a minha vontade como vida né tudo bem mas pra isso tem um sacrifício e esse sacrifício é o amor o amor que é o doação nossa né doação do nosso humano as nossas ações humanas que vai que a gente vai doar 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 pra formar esses atos pra pra ser esse nada que Deus vai criar os atos como ele falou que ele cria os atos no nada pra ser esse nada a gente tem que ser queimado nessa fogueira do amor pra ser esse nada tem que passar pelo fogo purgação mesmo fogueira do amor tem que queimar o que é humano nessa fogueira do amor nesse amor que é esse fogo tem que ser queimado e ficar só o divino então isso que eu entendi vou ler aqui as outras coisas então vou ler aqui o que a Aline escreveu pra entender direitinho essa questão aqui da lenha do fogo do amor né a lenha a lenha vai ser descartada a lenha vai alimentar o fogo do amor a lenha vai ser descartada quando você vai fazer uma fogueira a lenha ali é queimada ela vai ser descartada ela só serve como alimento pro fogo a lenha o que a gente quer mesmo é o fogo então a lenha vai ser descartada ela só serve pra alimentar o fogo do amor alimenta o fogo do amor o humano é tudo o que fazemos pra cumprir a divina vontade tudo fica sendo sacrifício e doação a pessoa se gasta muito dependendo da oferta dada pra se cumprir essa divina vontade muitas vezes você vai corrigir alguém é a divina vontade essa correção e você coloca sua doação para conservar para conversar com aquela pessoa não pense em si e faça por amor somente a divina vontade somente pra divina vontade ser feita é o importante não pense em si nem se considera pise em cima de si mesmo se precisar mata o erro qualquer dificuldade mata passa por cima de tudo pra fazer a correção porque é difícil tanto pra quem está sendo corrigido como pra quem corrige e toda essa doação é queimada não aparece o que aparece é o fruto o resultado divino o bem o amor gerado então o humano o nosso humano ele é doado pra ser pra ser lenha pra fogueira do amor foi isso que eu entendi tudo que a gente faz tudo todas as o humano que a gente faz tudo que os atos que a gente faz pra cumprir a vontade de Deus esse sacrifício essa doação é lenha que é que vai servir como alimento pra esse fogo do amor né então assim e essa lenha ela desaparece ela é descartada essa lenha descartada o que fica é o fogo do amor o que fica é o que gera que é o fogo do amor então quando quando a gente a gente quando acontece alguma coisa quando tem alguma correção tanto a pessoa que está corrigindo como a que está sendo corrigida ela está doando lenha pra essa fogueira do amor e essa correção o que aconteceu vai ser descartado o que é pra ficar é o fruto que é a luz que gerou com essa correção sempre quando acontece uma correção a gente aprende um monte de coisa isso gera muita luz de conhecimento para o mundo inteiro então quando a gente é corrigido é lenha que está ali está na fogueira a gente está na fogueira tanto quem está corrigindo quanto está sendo corrigido está na fogueira gerando amor e isso que aconteceu o que foi falado o que não foi fica tudo queimado mas o que fica é o fruto o que fica é o fruto e a gente tem que ser um nada porque aí você vem sentimentos vem aqueles pensamentos vem dói ser corrigido dói corrigido dói ser corrigido dói isso tudo tem que ficar na fogueira tem que ser queimado nesse fogo do amor e só ficar só ficar com o que é o conhecimento só o bem né só o bem o amor gerado e e pra ser corrigido quando que acontece uma correção quando a gente se expõe quando a gente se expõe quando a gente partilha quando a gente fala aí a Aline vai perceber que tem alguma coisa e vai queimar é tipo assim então a correção aqui tá sendo um exemplo né mas assim é tudo ó o humano é tudo o que fazemos pra cumprir a divina vontade tudo fica sendo sacrifício e doação a pessoa se gasta muito pra cumprir essa vontade de Deus pra cumprir a vontade de Deus a gente se gasta porque a vontade de Deus é fazer o que ele quer o ato que ele quer então você se gasta gasta o humano doa a sua vida pra fazer a vontade de Deus por exemplo ele quer que a gente ele quer que a vontade dele seja conhecida e a gente se gasta pra isso a gente queima neurônios gasta gasta tempo gasta consome os nossos pensamentos o nosso tempo pra poder tá estudando o livro do céu pra poder tá entendendo tudo isso pra poder doar então tudo que a gente faz tudo que o humano faz pra cumprir a vontade de Deus é o é o é essa lenha sacrifício e doação a pessoa se gasta muito dependendo da oferta dada pra se cumprir essa divina vontade é um exemplo é uma correção por exemplo Deus quer que que aconteça uma correção aí essa vai ter sacrifício nisso vai ter um sacrifício das duas partes e isso é a lenha pra fogueira do amor é a pessoa que que também falou algo errado mas tentou acertar ela vai se sacrifica ela vai se sacrifica e doa né a gente vai e fala alguma coisa é um sacrifício você fala doa aquela luz que você recebeu né uma live por exemplo você tá falando o que você tá entendendo aí você fala é uma doação um ato que você fez você quer fazer a vontade de Deus aí você fala aí vai a Aline vai corrigir o público aqui ou na live essa lenha dela gera também a divina vontade reinando e o amor de ter recebido essa luz essa lenha dela gera também a divina vontade reinando e o amor de ter recebido essa luz de correção que a liberta plenamente então ela doa ela fala né se coloca na fogueira e vem a correção mas essa correção gera luz gera amor não só gera amor gera luz pra todo mundo que tá ali ouvindo e pro mundo inteiro e correção que a liberta plenamente dói muito na hora queimou doeu dói pra corrigir também dói quem tá corrigindo e quem vai ser corrigido dói ficar na fogueira mas gera amor a gente só tem que olhar pro amor que é gerado só pro que é gerado como Jesus falou né que ele tava na cruz mas ele só ficava olhando ele não ficava olhando pro sofrimento que ele tava passando ele ficava olhando pro fruto que ia gerar o sofrimento então é a mesma coisa a gente se a gente tá na fogueira tá doendo Jesus tá corrigindo dói ou a gente tá corrigindo alguém dói a gente não tem que ver isso não olhar pra isso olhar pro fruto que tá gerando só pro que vai gerar daquele conhecimento que conhecimento que vai gerar daquela correção daquele fato que aconteceu do que você falou dói também mas tudo alimenta tudo alimenta o amor gerado por essa ação divina e a pessoa sai e a pessoa sai depois se não tiver fumaça se não tiver fumaça a pessoa sai muito agradecida a Deus pela libertação recebida a fumaça é o orgulho o despeito tudo que for vaidade respeito o humano medo todo sentimento em torno é fumaça só não terá fumaça se a pessoa vê a luz nossa gente eu tô numa coceira eu tô com dengue toda hora eu fico coçando amém Jesus amém a fumaça o orgulho o despeito tudo que foi vaidade respeito o humano medo então assim tem a fogueira é o que você tá doando às vezes você falou alguma coisa e foi colocado na fogueira do amor que é a correção e aí se você é mas tudo alimento o amor gerado por essa ação divina quando não tem orgulho quando não tem respeito humano quando não tem medo todo esse sentimento é fumaça quando não tem esse tipo de sentimento você consegue ver a luz pensa numa fogueira que tá dando que tá cheia de fumaça geralmente sai fumaça quando a lenha tá verde quando a lenha tá verde que sai fumaça muita fumaça e aí quando vai queimando queimando vai acabando a fumaça então quando tem fumaça você não consegue ver a luz então essa fumaça tem que acabar que é esse esse orgulho esse medo esse respeito humano ai eu fui corrigida ai não sei o que ai a Lini não gosta de mim ai a Lini pega no meu pé a Lini é exagerada você tem que queimar também e isso vai acabando cada vez mais igual a Lini falou que eu chorava 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 muito era fumaça porque era fumaça mas pra acabar essa fumaça tem que ir pro fogo se não for queimado não acaba a fumaça é a lenha verde pensa que a fumaça é a lenha verde quanto mais você vai deixando quanto mais vai passando o tempo quanto mais você vai sendo purificado mais vai acabando essa fumaça mas pra acabar a fumaça tem que passar pelo fogo tem que passar pelo fogo e quando acaba a fumaça você consegue ver só o bem da correção você vai aprendendo a ver só o bem da correção só o bem e fala nossa obrigado Jesus porque a Lini é assim obrigado porque ela é assim porque se ela não fosse assim eu nunca ia nunca ia nunca ia conseguir me libertar desses vícios se a Lini não fosse tão exagerada eu não ia acabar eu não ia acabar com esses vícios se ela ficasse passando a mão na minha cabeça nossa mas que lindo tudo que você falou tudo que imagina tudo que a gente falasse a Lini coloca um coração imagina a situação que ia ser gente tudo que a gente fala a Lini coloca um coração ou todo mundo coloca um coração olha a regra aqui no grupo é tudo que a gente fala é divino independente do que a gente falar porque a nossa intenção é só fazer a vontade de Deus então tudo que a gente falar vai receber um coração todo mundo coloca coração na partilha de todo mundo aí no final do dia só tem coração aqui nesse grupo misericórdia gente o que ia ser de nós ia ficar todo mundo cheio de vício cheio de fumaça no fogo lá do amor cheio de fumaça e Deus ia ficar recebendo só esse fumaça o olho dele nossa o olho dele ardendo de tanta fumaça e ninguém faz nada todo mundo achando que é coração que ele tá cheio de coração lá no olho dele só vendo coração 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 amor mas tá cheio de fumaça então a gente tem que agradecer só ver a luz obrigado Senhor porque a Lini vem e corrige mesmo e corrige pra gente poder acabar com essa fumaça e queimar tudo e a gente só vê a luz e fica tudo queimado descarta essa lenha essa lenha vira cinza vira pó e só fica o fogo só o amor aquela fogueira com aquela cinza assim ardendo vai sair nessa fumaça todo sentimento em torno é fumaça só não terá fumaça se a pessoa ver a luz se a gente ficar focado na luz e como que eu vou que eu vou conseguir ver a luz numa correção que tá doendo conhecimento o livro do céu na veia conhecimento entendimento conversa com Deus autodomínio autocontrole você se controla se domina através do conhecimento que você tem por causa do livro por causa do que Deus tá falando você se domina volta pro seu nada né eu fui corrigido eu errei mas é normal porque eu sou nada então isso aí serve pro fogo do amor como lenha pra fogueira só não terá fumado se a pessoa só não só não terá fumado se a pessoa ver a luz e ficar focada no aprendizado e na alegria de ter essa luz e na alegria de ter doado a luz pra todo mundo porque a luz que gera é pra todos então você a luz é pra gerar conhecimento pra todos pro reino da divina vontade gerada que será uma mudança às vezes de rumo de 360 graus na sua forma de pensar pra todos pra todos se tornará alimento então você vê só isso você fica só pensando no fruto que gerou igual Jesus ele falou assim da cruz quando ele tava na cruz ele ficava vendo o que ia gerar o sofrimento dele então a gente fica do mesmo jeito somos outros cristos a gente se doa se queima se consome pra poder dar vida pra todos dar luz pra todos gente o reino da divina vontade é conhecimento e esses essas correções geram muito conhecimento então isso gera o reino né faz o reino da divina vontade de conhecer conhecer e aí tá gerando isso conhecimento a lenha vai ser descartada eu entendo que a Aline escreveu que a lenha vai ser descartada porque porque não importa o que importa é o fogo não é a lenha a lenha o que a gente faz é os nossos atos pra cumprir a vontade de Deus que é o nosso humano o nosso humano não importa ele fica sabe assim em segundo plano tipo assim quando você faz uma fogueira que sobra aquelas cinzas lá aquelas cinzas que sobra o que que a gente faz com aquilo o que que quando você faz uma fogueira pra poder fazer um acende um fogão de lenha lá pra poder cozinhar uma comida lá fazer uma comida o que que você quer o fogo você quer o fogo o fogo só o que você quer e aí a lenha serve pra acender esse fogo quando 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 acaba o fogo fica só aquela cinza aquela cinza ali não serve pra nada serve pra adubar sabe o que aquela aquela cinza serve como adubo pras plantas então é é como se fosse assim um o nosso humano ai não sei o nosso humano ele é só pra pra gente ele serve como adubo assim aí Jesus fala de adubo no livro do céu ele fala assim que é como se fosse pra o adubo as nossas misérias as nossas misérias as nossas misérias serve pessoal pra gente entender que a gente é um nada e pra gente e pra gente se voltar pra Deus pra gente se manter humilde sabe a cinza o pó o pó Deus fala você é pó e o pó voltará pra você entender você é um nada você é um nada um pó o que que é pó sobra ali o pó o que que é o pó nada então pra gente entender eu sou pó não sou nada então Deus vai é pra gente entender eu sou nada eu sou nada sou pó eu tenho que me voltar pra Deus porque ele quer tudo pra me manter humilde ali não entendi que é só se colocar na fogueira porque é assim pra gente viver na vontade divina o humano tem que desaparecer o humano tem que desaparecer tem que morrer a vontade humana tem que ficar quietinha no canto dela né tem que acabar todos os vícios tem que destruir os vícios as paixões os vícios e essa fogueira que a gente se coloca destrói a gente destrói o vício destrói o que é humano destrói os vícios destrói essas coisas pensamento esses vícios né então se colocar na fogueira é justamente destruir esse humano que a vontade humana entendeu então assim quando se a gente ficar só lendo lendo o livro do céu ouvindo mas como que eu vou morrer que eu vou sabe como que vai matar meus vícios porque por exemplo quando a gente é corrigido meu Deus a gente tem que morrer tanto morrer tanto pra pro nosso eu pra poder continuar aqui pra poder continuar falando sabe passar por cima disso ai ser um nada nossa voltar pro nosso nada tipo assim nossa não sou nada mesmo eu não aceitar sabe acontece tanta coisa pra gente poder seguir em frente sabe continuar tem que morrer pra continuar porque a nossa tendência é assim ai eu vou eu não vou ficar aqui eu vou sair daqui não vou ficar aqui não pra pessoa ficar me corrigindo toda hora tudo que eu falo a pessoa me corrige eu vou sair daqui eu vou ficar num grupo que que ninguém nem presta atenção no que eu falo que todo mundo todo mundo que eu falo eu eu recebo um coração recebo um sol uma luz um solzinho tipo assim né então pra você continuar pra você aceitar a correção ainda ver luz nisso e agradecer meu Deus quanta morte então é isso o ambiente que a gente vive aqui proporciona essa morte dos vícios peraí deixa eu entender essa parte aqui então quando a gente é colocado na fogueira se só tem o humano se eu sou se não tem nada de divino em mim não vai sobrar nada eu vou ser colocado na fogueira se não tiver nada de divino a pessoa vai embora porque queima tudo né destrói tudo mas quando a gente fica depois de passar pela fogueira se você fica fica o que que fica depois de passar pela fogueira o divino o que que fica depois de passar pela fogueira o divino se não tem nada de divino queima tudo e some entende como se tivesse então assim meu Deus quando a gente consegue apesar de meu Deus o que que é esse a gente passa por essa fogueira gente se a nossa intenção for pura de realmente viver na vontade divina ser pura sabe pura de querer de ser realmente verdadeiro e falar pra Deus eu quero viver na sua vontade não importa o que aconteça não importa o que aconteça eu vou viver na vontade divina eu vou doar minha vida eu vou fazer tudo pra viver na sua vontade eu não quero ficar aqui nessa terra te roubando usurpando então senhor toma tudo sou sua é tudo seu quando acontecer esse tipo de coisa qualquer coisa que acontecer você vai permanecer firme porque você tem ali a sua vontade a sua vontade a sua vontade de ficar de fazer a vontade de Deus a sua vontade totalmente rendida entregue isso não arreda o pé entendeu tipo assim você não arreda o pé você quer mesmo você ama realmente tem um amor mesmo verdadeiro e você vai doar as suas misérias pra ser queimado você doa as suas misérias pra ser queimado e o que gera esse amor é o conhecimento é você conhecer a Deus e falar eu não quero outra coisa eu só quero o Senhor então não importa eu vou ter que sofrer pra poder viver isso não importa eu vou doar aí você consegue enxergar a luz em tudo que acontece você pensa não eu sei que até minha miséria serve ao invés de roubar do Senhor eu quero é doar doar tudo que eu tenho até minhas misérias meus pensamentos errados o que eu penso errado eu quero doar também toma Senhor toma usa aqui a minha miséria pra poder pra poder mostrar o que que é o que que é o que que é o certo usa esse meu pensamento aqui errado pra poder mostrar qual que é o certo porque se a pessoa não vê o que é errado não consegue entender direito o que é o certo aqui ó ela pensa assim assim assado assim assado mas o certo é isso a gente tem que ter alguma coisa pra ver assim um exemplo real claro assim aí você doa doa toma Senhor toma minha miséria queima tudo vira transforma essa miséria em luz em amor em conhecimento tipo assim aí fica né aí você fica fica o que é divino então é o que tá falando aqui nesse áudio até a lenha tudo tem que ser lenha tudo tem que ser lenha pra essa fogueira do amor e até essa lenha que é trevas que é coisas erradas que a gente pensa ainda que a gente tá expondo né quando a gente partida a gente tá expondo tudo tá no nosso coração e se tem algum vício vai ser exposto e isso também vai gerar lenha vai gerar vai ser vai ser queimado vai servir como matéria de estudo gente a gente tá aqui pra aprender e tudo vira matéria de estudo uma doença quando ela é estudada ela vira uma doença quando é estudada é chegado o cientista chega numa solução pra poder curar aquela doença então quando a gente expõe aqui os nossos vícios as doenças da nossa alma Jesus vem mostrar como curar aquela doença isso serve não só pra mim pra curar a doença por exemplo do orgulho ele vai falar ele vai falar como que cura e essa cura vai ser pra todos não é só pra uma pessoa quando o cientista estuda lá o câncer de sangue lá no sangue vai estudar um grupo de pessoas ali mas o remédio vai servir pra todo mundo que tem câncer de sangue câncer no sangue é a mesma coisa a gente quando a gente expõe a nossa vida e tem algum vício alguma coisa isso vai gerar cura cura pra todo mundo então o que faz a gente permanecer é essa vida divina gente vem maus pensamentos igual a Aline falou e vem mesmo já vem muitos maus pensamentos na minha mente depois que a Aline me corrige pensando um monte de coisa dela e eu tenho que suportar esses pensamentos eu falo pra Deus meu pai do céu eu vou suportar porque é como se você estivesse sendo testada no fogo e aí depois de pensar tudo isso o que vai sobrar de você você vai sair do grupo você vai ficar com raiva de Aline você vai ficar magoado com ela você vai ficar com ódio dela não depois de passar por todos esses maus pensamentos o que restou amor e gratidão entenderam o que que resta o livro do céu o que que tá falando aí só resta Jesus só resta o amor só resta Jesus só resta a vida divina é muito importante tudo que tá sendo falado aqui nesses anos o que restou gente o que resta você é testada é um testado no fogo que Jesus fala no livro do céu que o ferro quanto mais ele é forjado mais ele brilha com a forjado no fogo mais ele brilha ele tá purificando a sua alma vem pensamentos ruins vem pensamentos sobre a pessoa vem um monte de coisa e a gente tem que não tem como fugir disso você se domina volta pro livro do céu volta pra verdade porque isso não é a verdade os pensamentos que vêm não são a verdade Deus quer que você que você é pra você poder lutar com isso pra você firmar na sua mente o que é o que é o que é a verdade que é o livro do céu e descartar esses pensamentos você tem toda o você tem a capacidade o conhecimento Deus já depositou na sua alma muito conhecimento pra você conseguir discernir o que é a verdade e o que é o humano então aí você vai nesse momento ficar com o que é divino entendeu aí vai passar pela fogueira e vai restar só o divino isso vai ser queimado então tudo é tudo é usado né tudo é é graça nossa gente o que Jesus falou aqui né quem não se restringe que a correção dele é uma graça a correção dele é uma graça então quem não se expõe não se coloca na fogueira pra ser queimado quem não quer expor suas misérias né porque quando a gente expõe quando a gente tá fazendo a partilha acaba expondo tudo que tá dentro de nós né pode expor alguma miséria algum vício alguma coisa e aí o que que vem a correção e a correção é uma graça a correção é luz a correção é pra nos libertar do vício então quem não se restringe não recebe a graça quem não se restringe a hora que ele falou não se restringe eu lembrei do trecho do vídeo de ontem que ele falou que a divina vontade a divina vontade ela se restringe gente a divina vontade se restringe se restringe ela é enorme ela é gigante ela é infinita ela é a fonte da vida de tudo de tudo de tudo e ela se restringe nos nossos atos pequenininhos ela se restringe pra poder é naquele trecho lá que que a a criatura é o coração e a divina vontade é a batida do coração a divina vontade é o respiro então ela se restringe a fazer um ato tão pequeno de respirar de bater o coração de falar na nossa boca ela é gigante ela é imensa ela é a fonte de tudo e ela se restringe a um ato de falar na nossa boca tão pequenininha de pensar através do nosso cérebro tão pequeno tão limitado ela se restringe e aí quando a gente não quer se restringir nós não somos nada a gente não é nada 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 e a gente não querer se restringir não querer se expor não querer expor nosso nada nossa miséria pra poder ser queimado meu Deus é muito sério é muito sério a gente não querer se restringir porque Deus faz isso ele faz isso a vontade dele se restringe e a nossa vontade ela quer se engrandecer quer ser alguma coisa quer saber alguma coisa quer ser quer ser tipo assim não querer ser corrigido significa que você quer sempre parecer que está com a razão que está certo o que é isso que significa quando a gente não quer ser corrigido é que a gente pensa assim eu sou eu não quero parecer que eu não sei as coisas eu não quero parecer que eu não sei eu quero parecer sempre que eu sei que eu sou iluminado que eu sei de tudo que eu sei falar meu Deus é muito sério isso é um orgulho é orgulho tem que matar esse orgulho meu pai do céu então quem fica se escondendo quem fica não se expõe fica verde fica verde fica não se coloca na fogueira fica verde fica frio fica gelado não fica não purifica gente o fogo lembra do fogo o fogo do purgatório o fogo do purgatório a gente vive o purgatório em vida gente a gente vive o purgatório em vida Deus está corrigindo a gente corrigindo corrigindo purgando purgando então a gente tem que só agradecer 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 expor e não se esconder não se esconder falar expor e ele ele corrige não só não só os nossos pensamentos quando a gente fala alguma partilha e a gente falou alguma coisa que não entendeu do livro do céu alguma coisa assim mas também corrige a nossa vida as coisas da nossa vida quantas vezes eu expus coisas do meu trabalho coisas do meu casamento e Jesus ele fala está errado isso aí está errado tem que corrigir isso não pode agir desse jeito com o seu esposo você não pode agir desse jeito com o seu com o seu chefe você não pode agir desse jeito com o seu funcionário não pode agir assim na sua vida então eram coisas práticas assim e ele foi purificando a minha maneira de agir também em todo tudo tudo ele vai agir é ele que ele que quer fazer né ele que vai fazer os atos e tem que ser com a vontade dele do jeito dele com a vontade dele então vai mudando tudo eu não vou ser eu não vou agir com da mesma forma que eu agia antes não é a minha vida do jeito que ela era e eu vou continuar agindo da mesma forma não vai mudar ele vai moldando ele vai purificando a nossa forma de agir porque ele fala você é a mão e eu sou a obra mas a obra é dele ele vai querer fazer do jeito dele com a vontade dele então quando a gente expõe o jeito que a gente faz ele vem corrigir não é assim é assado é assim não é assim Aline então esse sofrimento que a gente tem que eu também tenho um monte de coisa de sensação de pensamento sabe assim de sofrimento da alma sabe nossa muita coisa é toda essa fogueira é todo o humano sendo queimado pra ficar só o divino então é isso que Jesus trouxe hoje pra gente pra gente porque as vezes a gente pensa assim a gente fica sem entender direito porque Jesus fala no livro do céu é felicidade é felicidade a vida na divina vontade mas aí a gente tem esse sofrimento mas esse sofrimento que a gente passa é essa fogueira é essa lenha pro amor pro amor nunca acabar que o amor acaba ele falou nesse trecho aí que o amor é um fogo e o fogo precisa da lenha pra poder manter aceso o amor se não tiver a lenha o amor apaga acaba o amor então se não tiver o nosso sacrifício a nossa entrega a nossa doação o nosso sofrimento as nossas misérias sendo queimadas acaba o amor o amor por Deus então a gente só tem que agradecer ô meu Senhor obrigado por esse sofrimento por esse pensamento que passa na minha cabeça por tudo que eu sofri por tudo que eu tô sofrendo por tudo que a gente vai sofrer ainda a gente aqui no nosso assim você falou né que hoje é um dia de felicidade porque tá confirmando a missão porque assim aqui tem muito sofrimento a gente tanto pra você ficar nos corrigindo nos instruindo e a gente ser corrigido e matando o nosso humano matando o nosso eu e sofrendo e sendo exposto e tem a exposição exposto né a gente é exposto as nossas misérias são expostas e tudo tá virando amor tudo tá sendo queimado alimentando o fogo do amor e aí como e quando a gente não tem quando a gente não tem o orgulho vai acabando esse orgulho aí tudo tudo não tem fumaça então o olho de Deus não fica não fica é ardendo né com a fumaça nossa é incrível mesmo esse dia maravilhoso a gente tá entendendo a gente hoje tá entendendo o motivo desse sofrimento o para que desse sofrimento o propósito desse sofrimento que a gente passa aqui é sacrifício é muito sacrifício de de ouvir de ouvir tanta coisa de de falar de ouvir de de se expor de você e de você nos corrigir né a gente tá entendendo o propósito é pra matar é pra queimar o humano e ficar só o divino glória a Deus nessa altura glória a Deus se não tiver isso não tem não tem o fogo não tem a purificação né não fica purificado Jesus tá falando assim então assim que no nosso grupo a luz acontece quando porque vem de situações reais da nossa vida a gente não fica recebendo luz entendimento a partir de uma leitura de um texto só a leitura do livro do céu e você lê lê aquele texto entender o que Jesus tá falando através daquela palavra ali tentar decifrar o que ele tá falando compreender o que ele tá falando só a luz não é só baseada no entendimento só com a inteligência assim sabe a luz vem por causa de fatos que acontecem que a gente doa da nossa vida a luz ela é produzida por causa de fatos reais que a gente expõe aqui e através desse fato Jesus explica uma situação explica alguma coisa traz um conhecimento através daquela daquela situação é real é vida real doada a gente doa a nossa carne doa a nossa vida o nosso sangue pra poder gerar a luz não é só doar a nossa inteligência pra poder compreender um texto é doar a nossa vida doar o que tá acontecendo na nossa vida no nosso dia a dia e aí disso desses acontecimentos reais a luz é gerada então é é uma coisa que tem substância de sangue de vida tem uma substância que é a nossa vida que a divina vontade é a fonte da vida então a gente tá doando vida pra gerar mais vida vida divina né ah então assim a gente doa a nossa vida pra poder alimentar essa fogueira aí do fogo do amor e é tanto amor que alimenta outras pessoas só que assim aí Jesus falou né tem gente que tá aqui no grupo que que também tem que tá sendo alimentado mas tem que alimentar também aí eu fiquei pensando Jesus porque quem tá aqui tá recebendo esse conhecimento tá recebendo essa luz esse conhecimento do que a gente tá estudando aqui e tá tá consciente né tá consciente então todo mundo que tá aqui tá consciente de que tem que alimentar de que existe essa fogueira de o que que é a lenha que alimenta essa fogueira então a gente tem o conhecimento não dá pra falar que que não tem igual quem quem não está aqui quem tá lá no mundão tá recebendo é tá recebendo a vida de Deus tá usurpando os dons de Deus só que muitos deles não sabem não tem essa consciência não tem esse entendimento não tem esse conhecimento a gente aqui tem esse conhecimento é muito sério a gente não alimentar essa fogueira entendeu a gente tem que alimentar essa fogueira porque a gente sabe a gente sabe conhece sabe dessa fogueira agora a gente tem esse conhecimento esse entendimento tá muito sério tem que doar 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 sua vida doar expor sua vida expor dar seu sangue né pra poder alimentar essa fogueira doar 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 doar